A mulher vem conquistando espaço no mercado de trabalho e no Grupo Real H não é diferente. As mulheres têm um destaque especial na área comercial, a gente tem uma produção toda composta por uma equipe feminina na produção de medicamentos homeopáticos. A mulher tem um destaque especial na área comercial, a gente tem um destaque especial na área comercial e a gente tem um destaque especial na área comercial. De todo o local, de tudo que a gente está observando, aquela delicadeza feminina de olhar tudo. Aqui dentro da empresa eu não senti nenhum obstáculo, pelo contrário, eu senti um acolhimento muito grande, tenho um respeito muito grande aqui dentro. E eu vejo que aqui é a oportunidade da gente trazer todas essas características que a mulher tem. Muitas são as mães, mas são filhas, são irmãs, enfim, tem esse elo que traz aqui para o dia a dia que acaba associando para que a gente tenha mais empatia também em certas situações. Música 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 Eu sou mãe de dois filhos, do Rafael de 10 anos e a Lara de 5 anos. Eu tento ensinar para eles essa questão do empoderamento da mulher, da independência da mulher. Eu creio que eles vão ser, eles vão ter isso como exemplo para a vida deles. Música Música Ter capacidade de liderar equipe ou equipes, né, com a graça e ao mesmo tempo com a determinação e responsabilidade. Então quando eu digo com graça, é entender as pessoas, sabe? As complexidades do coração humano, é abraçar as diferenças com compaixão, com empatia. E isso faz a diferença para um líder. E geralmente é uma habilidade que a mulher tem, privilégio, né? Mulher é uma joia rara, que merece todo o respeito. Ser mulher realmente é um privilégio, é uma alegria, né? Então eu quero deixar aqui um beijo no coração de todos vocês, mulheres fortes e determinadas. Música 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 Música